Simone, então, vamos pensar por que as famílias estão brigando nessa época de quarentena. Nós podemos pensar, primeiro, porque eles estão precisando de ficar mais tempo juntos, fisicamente. Estamos mais individualistas nas nossas relações. Então, hoje, pensar no coletivo, viver no coletivo de uma forma tão próxima, vai causar, gerar certos conflitos. Todos estamos muito ansiosos e com medo. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, isso deixa a gente numa situação mais de irritabilidade. E também a privação do que nós gostamos de fazer. Hoje, nós não podemos sair para o nosso trabalho, para o nosso fazer, para os nossos estudos. Então, isso deixa realmente as pessoas muito mais irritadas e ansiosas. E aí, a grande questão é, como podemos fazer para melhorar? Como podemos fazer para lidar com esse momento que já é tão difícil? E parece que vai ficar ainda mais difícil, porque teremos notícias muito duras. Então, aqui, primeiro, o respeito. O respeito é um princípio básico. Respeito às diferenças, à individualidade de cada um. Não é porque nós somos da mesma família que nós temos os mesmos gostos. E respeito ao coletivo. É importante a gente pensar em dividir tarefas, em conciliar o que for de uso comum, construir regras. Nós estamos num espaço físico onde é importante lembrar disso. Cuidar dos mais vulneráveis. Generosidade e gentileza. A gente precisa olhar para as nossas crianças, precisamos olhar para os idosos, precisamos olhar para aquele membro da família que demanda um pouquinho mais. Evitar temas polêmicos. É sempre bom lembrar que a verdade é só um ponto de vista, que cada um pode ter o seu. Então, nesse momento, já que a gente vai precisar dividir um espaço, para que nós vamos entrar em discussões polêmicas? Então, é importante tomar esse cuidado. Cuidar do emocional. Manter uma rotina. Aí, quando a gente pensa nisso, assim, individualmente e coletivamente. É bom lembrar que evitar xingamentos, cuidado com o tom de voz. Mas, às vezes, a gente acha que pode falar certas verdades, mas certas verdades, elas só são minhas. Então, eu não preciso ficar falando com o outro. Algumas verdades são, na verdade, falta de educação. E o que parece natural para mim, que eu acho que eu posso falar como eu quero, pode ser nocivo para o outro. É importante criar espaço para que cada um expresse seus medos, suas preocupações, sem que haja desqualificação. E, em família ou os membros que puderem, refletir como este medo pode ser enfrentado, tanto individualmente como no coletivo.